Você sente que existe alguma conexão com alguém do passado? Nesse vídeo, eu vou te contar sobre o divórcio energético, que é uma das técnicas mais famosas do Teta-Rim. Olá, seja muito bem-vinda ao ART, o canal que te ajuda no processo de transformação pessoal e de autoconhecimento. Meu nome é Raquel Ribeiro, eu tenho doutorado em Psicologia pela USP, sou terapeuta e instrutora de Teta-Rim. E nesse vídeo, eu vou falar pra você sobre a incrível técnica Divórcio Energético. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve pra ajudar o canal a crescer e pra você poder receber mais conteúdos de autotransformação. E já deixa o seu joinha nesse vídeo, que com certeza ele vai te ajudar demais. E compartilha esse vídeo com as pessoas que podem estar precisando de um alento, de saber que existe algo que realmente pode ajudá-las a se desconectar energeticamente. Vamos lá. Eu tenho compartilhado muito esse assunto, porque é o assunto que mais pessoas vêm me procurando nas minhas sessões. Então, eu realmente percebo que tem uma ajuda muito grande essas técnicas. É importante que você conheça, pra que você sinta se é o caso de você utilizar essas técnicas pra poder se desconectar energeticamente das pessoas. É muito comum a gente estar de corpos separados, mas ainda vem aquela pessoa, vem a sua mente. Você pensa naquela pessoa. Ou aquela pessoa insiste em estar sempre com você, ou te liga, ou sempre manda mensagem. Tudo isso mostra que tem ainda uma conexão energética entre vocês. Então, é um conjunto de ações que vai te ajudar a fazer essa desconexão. E uma das ações é realmente realizar o divórcio energético. O divórcio energético, ele ajuda especialmente quando existe uma crença inconsciente de que você está casada com aquela pessoa. E como é que eu vou saber que, se é inconsciente, como é que eu vou saber, né? Então, tem um teste, que é o teste da Cinesiologia, que é o teste energético do TDRN. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Depois desse vídeo, dá uma olhadinha nesse teste. E teste a crença. Eu estou casada com um fulano. E veja qual é a resposta que o seu corpo traz pra você. Porque esse teste consegue acessar inconscientemente as nossas crenças. Eu estou casada, eu tenho um pacto, eu tenho que ficar com essa pessoa pra sempre. Coisas assim. Você pode testar várias coisas que te vierem à cabeça. E aí, nesse caso, se tiverem essas crenças, se der sim, então é importante desfazer pactos, como eu já falei em outros vídeos. E fazer o divórcio energético também. E pra te mostrar como o divórcio energético é super potente, eu vou te contar a história de uma cliente minha, que estava separada fazia 5 anos já do ex-namorado dela, do ex-noivo dela. Ela comprou uma casa com esse ex-noivo. E eles estavam tentando vender essa casa fazia 5 anos, desde que eles se separaram. E nada de conseguir vender a casa. E esse homem ficava procurando ela, e tentando reatar, encercando ela de várias maneiras. Ela não queria reatar de forma alguma aquele relacionamento. Ela queria ir pra frente, mas não conseguia caminhar na vida, não conseguia encontrar ninguém pra se relacionar. E aí ela me falou, nossa, eu tô desesperada, porque eu quero vir nessa casa, eu quero encontrar alguém, quero caminhar com a minha vida. Faz 5 anos que a minha vida está travada. Eu falei, bom, acho que é o caso do divórcio energético. Então, a gente fez essa sessão, foi uma sessão específica pra isso. E depois de 25 dias, ela me mandou uma mensagem dizendo que a casa havia sido vendida acima do preço. E que mais? Olha só, eu conheci outra pessoa. Eu estou namorando. Tenho muita gratidão pelo seu tratamento. Foi um divisor de águas pra mim. Era isso que faltava. Hoje eu vejo o quanto eu tenho o cuidado e o carinho pelo meu namorado. Coisas que eu não tinha com o ex. Eu vejo que o que me unia ao ex era medo de ficar sozinha. E não era gostar. Nossa, eu só tenho a agradecer. Hoje eu estou com um cara mais maduro. É outro nível de relacionamento. Eu estou muito feliz. Esse é o poder dessa técnica. Divórcio energético é realmente incrível. E destrava as vidas. Era exatamente o que ela queria. Ela conseguiu ir pra frente, encontrar uma nova pessoa, vender a casa. Incrível, né? E você? Tem alguém que percebe que está travancado? Tem alguma coisa ainda que não saiu? Um divórcio que não saiu? Uma casa ou um carro que não desfaz? Não mata nem desata? Então, talvez essa técnica seja a ideal pra você. Claro que em uma sessão, a gente não faz só o divórcio energético. Mas também desfaço pactos, devolvo a energia da pessoa que está com você, pego de volta a sua. A gente analisa se houve situações de trauma, de traição, de rejeição, ressentimento, arrependimento. E tudo isso é trabalhado em conjunto. Nesse vídeo eu estou falando do divórcio energético porque realmente é uma técnica importante. Mas ela atua num conjunto de ações. Então, se você tem alguém que você percebe, ai meu Deus, minha vida está atravancada mesmo. Comenta aqui embaixo. Compartilha a sua história pra gente poder criar realmente esse conjunto de pessoas pra se ajudarem, pra se apoiarem. E dá o seu joinha e compartilha com todas as amigas que estão realmente precisando conhecer essas técnicas todas. E saber que existe uma luz no fim do túnel. Que não precisa esperar 10 anos, 5 anos pra poder viver uma vida boa de novo. Não precisa disso. O divórcio energético é uma das sessões que eu faço no combo do amor. Então, quando a pessoa vem querer trabalhar relacionamento, a gente faz de 5 a 6 sessões pra trabalhar todo um conjunto de questões pra destravar mesmo a sua vida amorosa. Então é isso, gente. Realmente, espero que você tenha gostado dessa técnica. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.